O prefeito Ricardo Nunes da cidade de São Paulo decidiu implementar a ideologia de gênero nas escolas municipais paulistanas. É exatamente isso que você entendeu e pior, para o ensino infantil. A gente está falando aqui de crianças de 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. E essa política pública foi oficialmente assinada pelo próprio prefeito Ricardo Nunes. Nós vamos falar sobre esse absurdo, sobre a gravidade disso, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, para que o máximo de pessoas possível saiba deste absurdo que está acontecendo na cidade de São Paulo. Lembrando que a cidade de São Paulo, muitas das suas políticas públicas servem como referência para outras capitais e para as cidades do interior que fazem o copia e cola, muitas vezes nem analisam direito o que é aquela política pública, mas adotam nos seus municípios porque a capital adotou também. Eu vou também lembrar que nós teremos um congresso estadual do Movimento Brasil Livre de São Paulo. Você que for do estado de São Paulo, compareça. É absolutamente gratuito, vai acontecer num dos lugares mais simbólicos, aliás, no lugar preferido da cidade de São Paulo, que é o Obelisco, que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, a maior luta que o estado de São Paulo já teve pelo Brasil. Nós vamos exibir o nosso documentário sobre essa revolução gratuitamente lá e, além disso, você vai conversar com todos nós do MBL, que estaremos presentes. Vamos falar sobre essa política pública que está sendo adotada e eu vou aqui 100% me basear, e vocês vão ver aqui que eu vou baixar os olhos e vou ler, naquilo que é o documento oficial da Prefeitura, seja assinado por professores, seja assinado pela Secretaria de Educação, seja assinado pelo próprio prefeito Ricardo Nunes, que deu o aval para a ideologia de gênero dentro das escolas de ensino infantil na cidade de São Paulo. Então, primeiro, as crianças foram instadas a dizer olha, o que você considera, o que você gosta mais de brincar, o que você não gosta de brincar. Aí os meninos disseram que não gostam de brincar de casinha, que não gostam de brincar de panela. E aí eles sofrem ali uma reprimenda dos professores, dizendo que não, que não tem essa história de brincadeira de menino, que não tem essa história de brincadeira de menina, que todo mundo pode brincar de tudo, e que aquilo ali é um preconceito que foi colocado na cabeça deles, e que deve ser combatido. Primeiro, antes de qualquer coisa, se você concorda comigo que tratar sobre, e como aqui as palavras da Prefeitura, tratar sobre sexualidade e gênero, se você acredita que tratar sobre sexualidade e gênero, na primeira infância, no ensino infantil, que não é nem o ensino básico, é o infantil, é papel da família, e não é papel do poder público, não é papel do Estado, se você concorda comigo, isso já é um absurdo por si só. Mas mesmo que você acredite que isso é papel do Estado, veja, o objetivo desta política pública é educar as crianças de uma perspectiva compreensiva sobre sexualidade e gênero, construir questionamentos sobre situações do dia a dia, e tomar decisões apoiadas em informações, discussões e posicionamentos. Até aí um monte de blá 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 que não quer dizer nada, tirando a parte, claro, de discutir sexualidade e gênero. Veja só, Os professores afirmam para as crianças que não há separação entre meninos e meninas, ou seja, meninos e meninas são iguais, é uma questão científica para as esquerdas que dizem tanto defender a ciência, mas que passaram todos os seus governos sucateando e pagando miséria para quem faz pesquisa de mestrado, de doutorado, levando os nossos melhores cérebros para fora do país, os hipócritas que tanto dizem defender a ciência, estão sem embasamento científico nenhum, dizendo que não há separação entre meninos e meninas, que não há diferenças entre meninos e meninas, e mais do que isso, eles buscam ali quebrar um tabu, e isso está tudo no documento oficial da prefeitura, não precisa acreditar em mim. O que que interessa, o que que interessa, você ter, discutir, se o menino tem uma brincadeira, que envolve mais movimento, pega, pega, esconde, esconde, não sei o que, e que a menina não, que a menina tem uma brincadeira mais parada. Nós vamos falar sobre a realidade da educação no Brasil, eu fui presidente da Comissão de Educação, mais de 50% das nossas crianças não sabem ler nem escrever. Nós não temos aulas suficientes de português. Nós não temos professores o suficiente com preparo e didática e experiência em sala de aula para dar aulas de português. E aí a prioridade é instituir uma política pública para difundir ideologia de gênero. E por que que é ideologia de gênero? É ideologia de gênero? E não é uma teoria de gênero, nem uma lei de gênero, porque não tem respaldo científico nenhum. O que que é uma teoria? Vamos supor que fosse uma teoria de gênero. Uma teoria, em termos científicos, é nada mais do que é uma hipótese que passou por vários testes, testes rigorosos, a ponto de ser respeitado na ciência como uma teoria. E essa teoria pode ser derrubada por outra hipótese que se demonstre verdadeira e que falseie aquela hipótese anterior que era considerada uma teoria por ter sobrevivido, por assim dizer, a testes rigorosos. Não há respaldo científico para isso que está sendo implementado nas escolas municipais da cidade de São Paulo. Nós aprendemos na escola, no ensino básico, no ensino fundamental, das diferenças biológicas, das diferenças sociais entre homens e mulheres. Ninguém aqui está falando de diferença de direitos. Pelo contrário. Graças ao liberalismo, graças aos liberais, que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Stuart Mill é um liberal feminista ativista pelo direito de propriedade das mulheres. Antes o direito de propriedade estava restrito aos homens. Ele, para garantir independência para as mulheres, militou pelo direito de propriedade das mulheres. E igualdade de direitos. A igualdade de direitos entre homens e mulheres é produto do modelo constitucional democrático desenhado por liberais, por revoluções burguesas, dessa burguesia que as esquerdas tanto gostam de demonizar, mas que foram fundamentais para a gente acabar com privilégios do feudalismo, com privilégios baseados em sangue, em terra, em dinheiro. Agora, você dizer que não tem diferença nenhuma, uma criança, dizer que não tem diferença nenhuma entre menino e menina, isso não tem resposta científica nenhuma. Me desculpa. Não é nem que tem uma corrente minoritária da ciência que defende isso. Gente, eu não conheço nenhuma corrente científica que defenda isso, que não há diferença nenhuma. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum preconceito em relação à educação sexual para adolescentes. Eu, com 14 anos de idade, tive educação sexual. Na minha escola, o que é? Aprender a transar? Não, não tem nada a ver com isso. É você, basicamente, aprender sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre o uso de preservativo, sobre a não sexualização precoce, sobre pedofilia, como evitar, de você não dar margem para estranhos, etc. Sobre responsabilidade, sobre a não banalização de você ter relações sexuais e ter filhos. E isso eu achei uma coisa genial dessa aula que eu tive aos 14 anos de idade sobre sexualidade. No final, eles davam um pintinho de galinha para o aluno criar, para ele entender o tamanho da responsabilidade que é cuidar de um ser vivo. Mesmo de um pintinho que é muito mais fácil de se criar do que uma criança, vários, assim, na primeira semana morreram. E os alunos ficaram chocados, né, de como é difícil você ser responsável por uma vida que depende de você. Eu não tenho nada contra isso. O que eu tenho contra é coisa que não tem respaldo científico ou que é papel da família sendo levado para a educação infantil. quando a gente tem, como eu já disse, mais de 50% de analfabetismo infantil e essa deveria ser a prioridade da prefeitura. E eu estou fazendo esse vídeo porque justamente para você demonstrar a sua insatisfação nas redes sociais do prefeito, no telefone da Secretaria de Educação, no telefone da prefeitura, para que isso acabe imediatamente. A gente falando de primeira infância, quando se forma a maior parte do cérebro, quando você se forma a capacidade cognitiva do indivíduo, você incutir esse tipo de tese sem respaldo científico nenhum vai causar uma marca no cérebro dessa pessoa que não vai sumir nunca mais. Que não vai sumir nunca mais. Vai formar uma convicção com base em nada para essa pessoa que vai fazer muito sentido para essa pessoa e que ela vai defender cunhas e dentes o resto da vida porque ela teve essa educação na primeira infância. É isso, meus amigos. Um abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto